Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil Esquecer o que aconteceu Mas também sei que a vida Nada traz sem razão Um instante de dor Uma vida de muita regeneração Traga seu melhor sorriso, faça O melhor possível Nada deveria lhe deter Siga essa sua estrada Cada passo é uma jornada Saiba Encontrar a sua fé Por onde andará Madre Tereza de Calcutá nos diz Que a primeira forma de caridade Deveria ser o sorriso Antes do prato de comida Sorriso Antes do cobertor A roupa de frio Um sorriso Antes de uma palavra de conforto Ou do silêncio que ouve E da atenção E da atenção Um sorriso Pois não nos cabe Descontar no outro Qualquer tristeza Que porventura Trazemos Chico Xavier Diz que nós espíritas Nós temos todos os direitos De nos sentirmos Tristes De fecharmos a porta Do nosso quarto E chorar 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 Mas depois Secar as lágrimas Arregaçar as mangas E voltar para o trabalho Com o nosso melhor sorriso Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil Esquecer o que aconteceu Mas também sei que a vida Nada traz sem razão Um instante de dor Numa vida De muito, 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 muito amor Regeneração Traga seu melhor sorriso Faça O melhor possível Nada Deveria lhe deter Siga Essa é sua estrada A cada passo É uma jornada Saiba Encontrar a sua fé Traga Traga Seu melhor Sorriso Faça O melhor Possível Nada É capaz De lhe deter